Eu tenho aqui exatamente Marcos Couto, ontem um empresário foi acusado aqui por algumas pessoas que participaram do programa, que concederam entrevistas ao programa e o programa, como sempre faz, concede então o direito de resposta sem precisar a ação na justiça para não tomar o tempo da justiça. O empresário está com Marcos Couto, são agora seis e vinte e quatro, boa noite Marcos. Seis e vinte e quatro, Gilmar, exatamente isso, o direito de resposta. E já adiantando, é aquele processo que foi citado ontem à noite referente ao empreendimento denominado Elo com a Natureza, o empreendimento de casas no município de Itaporanga da Ajuda, lá da Praia da Cauêira. O senhor Geraldo, ontem, concedeu entrevista dizendo que estava sendo lesado com aquele empreendimento, cerca de trinta mil reais que não recebia e também citou outras pessoas. Inclusive, o senhor Geraldo chamou um advogado para acompanhar na entrevista de ontem. Mas agora, em direito de resposta, o senhor Antônio Ricardo, que é o dono desse empreendimento Elo com a Natureza, está aqui, ao nosso lado, como prova que não deve nada a ninguém, inclusive, destaca esse empreendimento que, segundo ele, vai ser um sucesso aqui em Sergipe. Boa noite para o senhor. Boa noite. É isso mesmo? Vai ser um sucesso? Vai ser um sucesso. E essas acusações? Boa noite. Essas acusações não têm fundamento algum. Ele, na verdade, se chateou por conta de um destrato que eu não posso resolver porque não foi vendido através da minha empresa, diretamente pela empresa. Foi através de imobiliária. Então, enquanto não resolver a situação da imobiliária com a empresa, eu não posso resolver o problema dele, a situação dele. Ele ficou chateado com a imobiliária, que, ou seja, fazia esse contato entre o senhor empresário e ele. É isso? Exatamente. Eu tinha um contrato diretamente com a imobiliária que, na verdade, nenhum dos pagamentos entrava pela minha empresa. Era totalmente direto pela imobiliária. Não existia um setor financeiro na minha empresa. Então, eu contratei a imobiliária, fiz um contrato. E ela é quem fazia toda a parte administrativa e financeira. Para atualizar o nosso telespectador, quer dizer, é um empreendimento denominado Elo com a Natureza lá na praia da Cauíra. Como é esse loteamento? É casas? Como é que funciona? Na verdade, foi um loteamento de aproximadamente 900 lotes, dos quais a gente está cuidando, já está chegando energia, está chegando a parte urbana, de urbanização. Infraestrutura. Infraestrutura. E a gente está fazendo aos poucos, por conta de crise, né? A gente se apertou um pouco a empresa e a gente está realmente fazendo. Não existe essa história de omissão. A gente está presente a todo momento. Eu estou praticamente todos os dias no empreendimento, né? Às vezes a pessoa não me vê lá porque é muito grande o empreendimento, né? E a gente começa agora até... Eu tomei como surpresa a pessoa vir falar que eu sou um foragido da justiça. Sendo que eu não falto a nenhuma audiência, entendeu? Já me colocaram até em Ministério Público, pelo qual eu fui absolvido, graças a Deus, entendeu? E por eles entenderem que eu não tinha nada a ver com o que foi denunciado. Então, a situação é essa. A situação, na verdade, dele foi questão financeira dele. É tanto que existe associação, mas associação não só é de uma pessoa. Uma associação de pessoas prejudicadas? Não. Na verdade, eles montaram uma associação para beneficiar o empreendimento, né? Colher algumas coisas, infraestrutura, inclusive, para a melhoria do empreendimento. E, na verdade, o senhor Geraldo, a pessoa que situou toda essa situação, ele nem faz parte da associação nem do empreendimento, porque já foi feito um destrato. Só falta a parte de reembolso dele. É que é um pouco estranho? O senhor acredita que é estranho ele sendo prejudicado, não procurou a associação? Não é isso. E o presidente da associação não estava presente. Ele não é associado mais da associação atual de hoje, entendeu? Então, se existe uma associação, porque só uma pessoa, já que disseram que tem 200 prejudicados, porque só uma foi se manifestar? É uma situação a se apurar, né? Para poder a pessoa chegar e acusar, a pessoa tem que apurar, fazer uma apuração e aí sim. Ele chegou até a revelar ontem que ninguém achava o senhor, era oficial de justiça procurando de um lado, de outro. E aí nós fizemos até esse apelo para ver se localizava o senhor e não tem nada disso, né? Não existe nada disso. A maioria dos oficiais de justiça de cada região tem o meu número de telefone. Quando eles querem me entregar qualquer que seja a citação, eles ligam para mim, marcam o local, vai na frente do fórum mesmo e me entrega a citação, entendeu? E eu compareço às audiências. E essa pessoa ou empresa que está fazendo esse elo de ligação com ele e com o senhor, ou seja, a imobiliária, quem é? Eu prefiro não citar no momento, porque a gente está sob júdice, entendeu? Então, depois que houver o desfecho, aí vai aparecer o nome. Aí eu chego e converso, falo o nome. Mas, por enquanto, enquanto estiver na esfera judicial, eu prefiro não citar o nome para não acontecer o que aconteceu comigo ontem. Agora eu pergunto ao senhor, esse caso do senhor Geraldo, com o senhor que é proprietário desse empreendimento, é algo pessoal? Ele ficou chateado diretamente com o senhor e por isso causou tudo isso? Eu creio que tenha sido, sim. Porque eu cheguei a oferecer, inclusive, outras situações de pagamento, ofereci imóvel. E ele disse que pelo imóvel ser um valor maior, ele não tinha condições de fazer o acordo comigo e só servia se fosse em espécie. Então, eu falei, agora, nesse instante, eu não tenho condições de fazer esse reembolso, porque tem que ser apurada a questão da parte financeira da entrada do seu valor. A intenção da TV Atalaia, a TV do Sérgio de Panos, Cidade Alerta, é tentar intermediar, ver a melhor situação para ambos. Nesse caso, o senhor Geraldo, que fez a denúncia ontem, disse que está prejudicado, quase 30 mil reais, 35 mil reais. O que o senhor aconselharia ele a fazer agora? Já que ficou só diretamente ao senhor, mas o que o senhor dava como conselho para ele nesse momento? Na verdade, é ele parar um pouco, pensar no que ele fez ontem e procurar a gente para um acordo que seja bom para as duas partes. Um acordo, na verdade, salutar, bem suave, sabe? Porque a condição de hoje da empresa, por conta desses problemas, não é uma condição muito favorável. Entendeu? A gente tem toda a intenção de resolver com ele e com qualquer outro cliente. E no caso da imobiliária, seria o pivô? Nesse instante, não, por conta desse processo que está correndo na justiça. Entendeu? Seria uma coisa para a gente, na verdade, usar depois o pagamento e tentar um reembolso de outra parte. Então, o senhor está disposto a recebê-lo no escritório, por telefone e resolver? Inclusive, eu queria frisar, a gente tem o endereço fixo, a gente tem o escritório, agora só que eu não fico direto no escritório. Eu tenho que andar, tenho que ir para o trecho, correr nos empreendimentos, entendeu? Ele tem o telefone do senhor, o número? Sim. Inclusive, eu tenho mensagem, tenho trocado mensagens com ele e tudo. Assim que ele ligar para o senhor ou fazer a visita no escritório, o caso está parcialmente resolvido? Isso, a gente vai chegar a um denominador comum. Vai estar resolvido se ele concordar e eu concordar, porque a gente vai decidir isso na hora. Perfeito. Algo mais que eu gostaria de destacar aqui, no Cidade Alerta? Não, senhor, eu estou presente para qualquer que seja o cliente, para a gente discutir qualquer que seja a situação e o caso. E a gente resolve. Tá bom. Obrigado, senhor Antônio Ricardo, o empresário da empresa Elo com a Vida, Elo com a Natureza, um empreendimento lá na Praia da Cauêra, no município de Itapuranga da Ajuda. Provou que não está foragido coisíssima nenhuma, o empreendimento está para valer, inclusive já está em fase de saneamento básico de infraestrutura, lá na Praia da Cauêra, no município de Itapuranga da Ajuda. E ele é que veio ter o direito de resposta no Cidade Alerta Sergipe, na TV dos Sergipanos, a TV Atalaia. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Música 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 Música